E sete zero zero. Conosco Daniel da Silva, ele que é diretor, ele que é diretor do de desenvolvimento e trabalho, isto em estrela, nos trazendo informações sobre a novidade, um software, uma programação denominada para conecta empresas com o objetivo de de facilitar tanto o encaminhamento de documentos como também toda a burocracia que normalmente existe no erário e o público e que acaba atrapalhando. Daniel, bom dia. Bom dia, Grupo Independente, especial Renato, Nicolas, o Renato e que bom estar vindo aqui conversar com a nossa comunidade e falar um pouco de desenvolvimento. Veja bem, nossa gestão aí do prefeito Schneider, ela trouxe até hoje mil trezentos e quatro novos empregos e setecentos e cinquenta e três novas empresas. Só que, veja bem, tudo isso nos faz ver também, junto com o apoio da nossa secretária Karine, em visitas às empresas, recebendo as empresas, o empresário, que ali se tinha um gargalo também, que era a questão do trabalho, a mão de obra. Tu começa a conversar com o empresário e ao mesmo tempo receber os munícipes no setor, tu vê que eles estão distantes. Então, a gente parte de uma inovação, que é criar um software, que nada mais é conectar essas pessoas. Porque tu conversa, a gente partiu junto, conversando com o prefeito, que a gente tinha um tripé para trabalhar no setor de trabalho, que era qualificar, aproximar e divulgar. Se a gente conseguir alcançar esses três êxitos, a gente chega no final do mandato com muito sucesso. E o Conecta Empresa vem nessa parte, que é o aproximar. É conectar o empresário com o candidato, porque existia um vão entre os dois que não se conversava. E hoje a tecnologia, ela vem para isso, aproximar essas duas partes. Isso envolve principalmente a questão da mão de obra disponível ou procurada. Isso, exato. O que acontece? O software é um website, totalmente online, que permite que o candidato crie seu currículo, crie seu cadastro e dentro desse website ele vai ter todas as vagas abertas em estrelas. Porque a empresa, do outro lado, vai se conectar, ela vai cadastrar e vai lançar as vagas. Então, ela vê o candidato que está à disposição no mercado e o candidato também vê a vaga que está disponível. Sem precisar sair de casa, em tempo real, ele conecta a vaga e se inscreve, trazendo mais agilidade e facilidade para ambas as partes. Como é que o candidato, como é que o trabalhador pode acessar esta ferramenta? A ferramenta, ela está disponível aí já faz duas semanas e isso é o que mais nos traz felicidade, isso que a gente está em duas semanas com o lançamento. Essa semana, ela já está chegando a mil visualizações, a gente tem 600 conexões e as empresas de estrela, hoje já 46 empresas estão cadastradas e o sistema já fornece 50 vagas diretas. Então, o município, ele pode entrar no site da prefeitura, onde tem o link direto, ou ele pode fazer contato com o setor, que é através do WhatsApp 980-327267, que a gente disponibiliza o link para ele ter o acesso e fazer o seu cadastro. Pode nos ligar no 3981-1105 ou também continuar indo ao setor, que a gente já vinha fazendo esse trabalho, conversar com a nossa colega Moa, e ela vai explicar, vai auxiliar, vai ajudar a fazer todo esse cadastramento para ele estar conectado com esse novo sistema. Quais são os setores que mais têm necessidade de ter mão de obra? Hoje a gente, outro ponto positivo do sistema é esse, que ele consegue nos dar números exatos do que está faltando. E hoje a gente vê mais, que é as partes de soldador, eletricista, uma mão de obra para logística, que são as partes de estoque. Então, hoje a gente vai conseguir, a cada três, quatro meses, ter um ponto exato do que está se faltando, para, a partir desse número, poder lançar os cursos de qualificação. Porque, senão, você acaba lançando cursos de qualificação onde, às vezes, não é a área tão necessitada pelo município. Então, hoje, além do software conectar as pessoas ao trabalho, ele também vai nos dar números exatos para a gente poder qualificar no ponto certo, o ponto que realmente necessita. Tá bem. Daniel, obrigado pela presença. Você que é diretor de desenvolvimento e trabalho em Estrela, na Prefeitura, e é este software, esta ferramenta para aproximar o trabalhador que tem mão de obra disponível, o contratante que está precisando de determinados prestadores de serviço, e, a princípio, a coisa é para crescer. É. É o que a gente fala. A gente conseguiu fazer o mais difícil, que é criar a ferramenta, é disponibilizar ela gratuitamente, totalmente gratuita, tanto para a empresa quanto para o munícipe, mas agora vem a parte mais importante, que é chegar nas pessoas, que é fazer o cadastramento, que é como o nosso prefeito sempre diz, a questão do trabalho, ela acaba atingindo a família, porque quando o pai de família não tem o emprego, ele já começa o dia mal, e o prefeito, ele dá prioridade a essas questões, e é um grande parceiro nesse ato. Então, a gente pede que hoje a comunidade se enganje e procure se cadastrar, porque tem vaga ali. A gente já está com 50 vagas, as empresas estão precisando, então vamos conectar, vamos unir, e vamos chegar no sucesso do sistema. E uma outra baita iniciativa é qualificar, ver a mão de obra que precisa, que necessita, e colocar cursos para qualificar esse povo. Para encher a lacuna. E gratuito, né? Gratuito. Está bem, valeu, Daniel. Obrigado. Um abraço. Daniel da Silva, diretor de Desenvolvimento e Trabalho, Prefeitura da Estrela, 726.